Eu não vou muito em teste mais né mano Eu só vou em teste sim quando eu tô em São Paulo Eu não venho mais Pago passagem, tempo, vou lá e as vezes não pego mano Só quando é por foto direto Por foto direto Beleza, o tranco já tá garantido Agora vir, competir com outros caras Essas coisas tudo, gastar Não compensa mais Fala aí galera, aqui quem fala é o YouTube É isso mesmo, vocês já me conhecem, vocês estão aqui no meu canal Hoje eu trouxe o meu amigo Felipe Conde Toma aí galerinha Hoje eu trouxe ele pra dar uma entrevista aqui no canal Pra vocês terem uma outra base E quem se espelhar também Porque eu já conheço o Felipe, ele trabalha pra caramba aqui em São Paulo Já trabalha há bastante tempo também na carreira Fazer uma pequena entrevista mais como um bate-papo na verdade Pra vocês entenderem algumas coisas da carreira de modelo E se surgir dúvidas no meio dessa entrevista Para o vídeo e comenta aqui embaixo Eu já conheço mais ou menos a tua história né Mas eu queria que tu falasse um pouco pra galera De sua carreira, como que tu começou De onde que tu tá hoje Enfim, contar um pouco disso Ó, eu sou Felipe Conde Eu tenho 29 anos Nasci em São Paulo, capital Atualmente eu moro no interior de São Paulo Me chamo Indaiatuba, não sei se todo mundo conhece Trabalhava fixo em São Paulo Trabalhava num hospital Nada a ver com moda Não tava sendo valorizado no meu trabalho Uma moça olhando pra mim Diferente Me deu um cartão Ela era de uma agência de moda Já ouvi muitas historinhas Ah, a galera de moda só quer vender book Só quer aproveitar da galera Já desanimou antes de começar Já desanimou antes de começar Que idade isso aí tinha mais ou menos? Há uns 19, 20 anos As coisas apertaram em casa Lembrei do cartão Falei, será? Fui fazer um teste na agência Gostaram de mim Comecei pros testes Comecei a pegar os trabalhinhos aqui Não é até hoje Há uns 7 anos já Foi difícil no começo Lógico, foi Como pra todo mundo É difícil tudo no começo Pra entender o mercado Como funciona A competição aqui é muito grande São Paulo Quem conhece o mercado de moda Aqui é muito forte Muito aquecido Vem muita gente de fora Vem muita gente de fora Pra competir Poubar o nosso espaço aqui Espaço pra todo mundo É brincadeira Sempre, sempre Tá sempre crescendo Moda é legal Que tá sempre crescendo Legal isso De trazer aqui no canal Porque muita gente Cara, tu assim Porra, eu tenho 22 anos Eu tenho 29 Que é o que tu tem E não sabe se pode começar Se pode trabalhar Na carreira de modelo Pros homens É até engraçado isso Pra área comercial Quanto mais velho o cara Mais os cachês são mais altos Mais valorizado o cara é Mais disputado o cara é Porque pega muito comercial Tipo de banco Passa um pouco de credibilidade Com confiança Você não vai pegar um cara de 18 anos Pra fazer um banco De forma alguma Não discriminar ninguém Procuram pegar um cara Com um perfil mais maduro Agora tu não vem sempre pra cá Tipo, como tu mora no interior Até chegar aqui Pra vir em casting E disputar com a galera Casei e fui morar no interior Por qualidade de vida Eu fui morar lá pra descansar São Paulo, pra quem não conhece Que o ritmo é muito acelerado Por ser perto Eu venho nos testes ainda Eu venho nos casting Não com tanta frequência Uma selecionada também Não vem por qualquer motivo Também, né Uma dica até pra quem Pô, mora longe Rapaz, só tem em São Paulo Não, cara Você tem que vir Você tem que arriscar Por quê? Um não você já tem Começou aqui em São Paulo Começou aqui em São Paulo Começou em São Paulo A galera te conhece aqui em São Paulo Então foi isso que te chamam, né Se tu nascesse em Daiatuba Nunca viesse pra São Paulo Quem é Felipe Conde Quem ia me conhecer lá Quem ia existir, né E é isso, galera É isso que eu falo pra vocês Eu trouxe o Felipe Pra passar um pouco Da experiência dele De tudo que ele viveu E tá vivendo até hoje, né Na carreira No mundo da moda Não é fácil A gente nunca Nunca falei pra vocês Que era fácil É difícil, mas vale a pena Mas gratificante Quando tu pega um comercial Quando tu pega uma campanha E tu se vê lá Fazer porque gosta, cara Fazer porque gosta E é isso Essa foi uma experiência Se vocês gostaram De entrevistas Que eu traga mais amigos Mais modelos Pra vocês terem uma base De outras vivências No mundo da moda Comentem aqui embaixo Que eu acho que é um conteúdo legal Um conteúdo diferente Relacionado à vida de modelo É, metem nas redes sociais Lá, Instagram Conde Fê E tamo junto É nóis Valeu, galera Deixa um gostei nesse vídeo Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Compartilha esse vídeo pros amigos Pra aquele seu amigo também Que tem a idade do Felipe Que já é mais velho Tiozinho Tiozinho Já é casado Inclusive a mulher A esposa dele Também é modelo Também é modelo Conheciam ou não E tá vendo Mais uma que a moda Me proporcionou Conheci a mulher da minha vida É, garota mais foda Isso aí, galera Pôs de Pai Heróis Valeu